Música Bandex Ele é criança e só quer brincar Mas se precisa é de um herói Ele não é só pra se chamar Bandex Muda de forma e salva o mundo Diante de um problema, a coragem é seu lema Bandex Se alguém chega e destrói É hora do herói Bandex Uou Niklos, tá? E agora? Ó, a gente tem que achar esse prédio Logo antes que ele consiga ligar essa máquina Então soma todo mundo em fantasma. Beleza, Pedro Pra onde fica o centro, né? É por aqui Eu acho, se eu não me engano, a gente tá longe da cidade Vai demorar chegar lá, não sei porque Vamos descer lá pra baixo e aí a gente se localiza melhor Não, não, eu acho que a gente Vai se localizar por cima melhor, entendeu? Por quê? A gente usou o CHL8 Foi rápido, mas a gente não sabe Diretamente onde tá esse prédio, entendeu? Pode ser um prédio que tem alto Lá no centro, pode ser um prédio Pequeno, sei lá Então eu acho que eu posso Me transformar em algum alien pra ajudar a gente Bom, você não tem nenhum alien que voa, não? Eu tenho o fantasmático, mas ele não é tão rápido Fantasmático, não Ai, caraca, o insectoide É o único que voa? Por enquanto, né? É o único que eu tenho Mas tudo bem Tá, vamos aqui Eu acho que eu vou de insectoide mesmo Acho que o CHL8 vai demorar mais do que insectoide Então tá 3, 2, 1... Tchau de virar um... Uou, boa! Insectoide! Uou, eu acho que isso aqui vai funcionar pra caramba O que? Você tá perdendo demais, cara Ah, eu sei É o insectoide, aquele teu poder de gosga e tal Mas ó, vamos logo Antes que o fantasmático O plano dele em ação Já tá de noite Eu acho que essa noite ele já consegue Tá, tudo bem Você quer que eu suba nas suas costas? Tá, beleza, vai 3, 2, 1... E foi! Tá se segurando aí? Tá, tô Pode ficar tranquilo Tá, beleza Vai vendo um deslocalizado aí Se você... Se você acha alguma coisa Se você acha a... A localização do centro Porque o centro é muito grande Tá, fica de boa Olha, continua seguindo reto E... Acho que a gente vai... Tá, beleza Eu acho que a gente vai chegar a estar Ai, mano A gente tá, tipo, muito longe do... 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 Da cidade, cara A gente tá no fim do mundo já Olha É... O reator parou de se mover Isso é uma coisa boa ou ruim, não sei dizer E... Acho que é ruim Já chegou lá Ai, cara A gente tem que ir rápido Tá, tá no centro da cidade A gente tem que ir rápido Mas eu não tô conseguindo localizar Tá, beleza Eu tô che... Tá, tô chegando no centro Acho que chegando lá A gente consegue Bora, bora, bora Porque só tá se pondo já Ai, meu Deus Tá, ô, Nicola A gente já tá no fim da cidade E agora? Olha As coordenadas do reator Estão próximas Eu acho que a gente tá chegando perto Tá, beleza Aí, ó Tem esses prédios principais Tem esses prédios principais aqui Acho que não vai estar nada Ó, se você ver alguma coisa Já fala Você fala Se eu ver a mesma coisa eu falo Olha, tá ficando mais forte Eu acho que a gente tá chegando Tá chegando? Calma Sim, acho que a gente tá chegando Nicolos Eu vou continuar seguindo em frente Eu acho que é aqui Eu acho que é aqui Tá, calma Calma Oi, pera, deixa eu descer Eu vou descer aqui Calma Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, ai Nossa Nicolos, você se machucou? Caramba Não, acho que não Tá, eu vi o reator Ele tá no meio desse prédio Tá, tudo bem Vamos dar um jeito de subir lá em cima Como? Como que a gente vai subir lá em cima? A gente tem que achar alguma entrada Caraca, será que ele fechou tudo? Caramba Esse prédio Não é um prédio Vamos dizer que é uma fábrica Eu não sei É, ele tava em construção Tá tudo fechado Tá, vamos tentar quebrar Quebra isso aqui, ó Quebra isso aqui E a gente sobe ali em cima Calma, quebra Tem uma porta ali, ó Vamos usar É, tem uma porta aqui Beleza, beleza, beleza Vai, 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 vai Eu acho que não tem como subir aqui pra cima Tem, tem Deve ter, deve ter Algum lugar deve ter como Aqui, o que eu acho que dá? Aqui, aqui, vem, 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 vem Boa, 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 boa Aqui tem uma escada, aqui tem uma escada Beleza, beleza Ah, boa Chegamos Já? Peraí, calma aí Cadê você? Cadê você? Tô aqui atrás, 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 atrás Você passou? Aqui, 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 ó Cadê? Boa Será que esse aqui é o reator? Pera É isso aqui, eu acho, hein Os núcleos É ele, Pedro Caraca Caraca Ele já tá construído, cara Meu Deus do céu Acho que a gente chegou um pouquinho tarde Tá, agora a gente tem que dar um jeito de desligar isso aqui Mano, cadê o fantasmático? A gente tem que ficar de olho nele também Tá, tá, tudo bem Procura uma tomada ou alguma coisa que possa desligar ele Tá, eu não tô achando nada, só tô vendo os reator Se a gente destruir os reator, será que vai? Eu acho meio arriscado, posso tentar dar um tiro nenhum Não, não, acho que é muito arriscado A gente tem que achar uma alavanca ou um botão, alguma coisa assim do gênero pra gente poder desligar essa máquina Caraca, pior que não tem nada por aqui, você tá achando alguma coisa? Eu tô tentando subir até aqui em cima Tá Tá Ok, aqui em cima não tem nada Eita, que barulho é esse? Nossa, que barulho estranho Meu Deus do céu Pedro, o que que é isso? É um exército de fantasma Eita, o relógio carregou É agora, 3, 2, 1, tá na hora de virar o herói Eu virei esse cara O Nicolas Pedro, você, você virou aquele, aquele monstro, o Frankenstein Frankenst... Frankenstrike, vou chamar esse de Frankenstrike Tá, vamos lá, vamos lá Vamos nos concentrar, vamos Ai, calma Sai daqui monstro, toma você Ai, filho da mãe Toma Toma Sai Ai, caraca, já tão vindo aqui em mim Ai, ai, calma Poder do eletricista aqui Caramba, ele é muito poderoso Eles são muito mesmo Eles tão com você? Tão, não, só um apenas Deixa, vem aqui Beleza, beleza Calma Toma você Ai, caraca O exército O fantasma já fez o exército Nossa, tem muito Tem muito Tem muito Sai, sai, sai Cuidado Caraca, juntou todo mundo em mim Ferrou Juntou em mim também Cuidado Cuidado, Nicolas Ai, caraca Caraca O fantasma já não tem mais o que fazer Ai, caraca Corre, corre, corre Corre, corre, corre Aqui já descobrimos o verdadeiro plano dele Sobe aqui em cima Sobe aqui em cima Ai, ferrou Ferrou Espera Tem muito, tem muito, tem muito Nossa, tem mais aqui embaixo Ai, caraca Sai Eu vou te dar cobertura Tem mais dentro ainda? Ai, caraca Calma, calma Poder do eletricista Toma Boa Calma, vou cuidar disso aqui pra você Boa Ai, tem mais aqui dentro Ai, sai Aqui dentro não dá água, bata a cabeça Caramba Ai, sai Boa Sai daqui Tá, deixa eu quebrar isso aqui Quebrar isso aqui Quebrar isso aqui Beleza, foi Ai, quero você Minha arma Pronto Tá com bala ainda? Tô, tô Boa Foi, foi, tem mais ali Tem mais ali Tem aqui do lado Aqui do lado Nossa, tem muito aqui Meu Deus do céu Caraca Calma Mano, como que o fantasmático já joga esse exército? Eu também não sei Foi, foi Foi, foi você também Tá Espera Salma, descarregou Tem mais aqui dentro Meu Deus Tem mais aqui dentro Ai, sai Aí, caraca Eu bato a cabeça aqui dentro Toma, toma 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 Beleza Toma você Toma você Toma você Toma, toma 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 Boa Foi Mano, esse alien aqui é muito forte Caramba Toma Foi Estamos aqui nos últimos já, eu acho Vai Sai Sai Boa Foi Consegui Consegui Caraca Mano Foi muito 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 fantasma Cara, eu nunca me cansei assim Eu também Nunca me cansei tanto Mas tá Como que a gente vai fazer pra desligar essa máquina? Ah, eu não faço ideia Eu nem sei onde tava o fantasmático Ele não apareceu até agora É verdade Cadê ele? Tá Será que se eu colocar a mão aqui e drenar a energia desse negócio vai? Ah Pode ser Então tá, vai Tá acontecendo alguma coisa? Não Caraca, não tá acontecendo nada Caraca Tá, a gente tem que pensar A gente não viu nenhuma alavanca nem nada, né? Nada Tá Pensa Pedro Pensa Pedro Calma A gente entrou por lá A gente ficou lá no subterrâneo A gente chegou Pera Nicolas O que? O subterrâneo Será que não tem nada? Alguma coisa embaixo da terra é verdade? É, onde a gente entrou Tá, calma Deixa eu destransformar Boa Boa Tá, agora a gente tem que tentar achar esse negócio, ô Nicolas Beleza, vamos descer então lá pra baixo Vamos tentar descer e tentar ver esse negócio Ai, caraca O problema é que a gente não pode nem chamar os encanadores agora É, por algum motivo eu não tô conseguindo contato Com certeza o fantasmático deve ter pegado eles ou alguma coisa assim Ah, você tá vendo alguma coisa? Não tô ouvindo mais nada Aqui embaixo Tem uma alavanca aqui no meio Que? Aqui, ó Será que é isso? Será que é isso aqui? Eu não sei, gente, só tem um jeito de descobrir Você quer apertar mesmo? Pode ser uma chave de ativação Bom A gente não tem escolha Ai, caraca, Nicolas Ó, esse aqui vai ser uma escolha Se não funcionar a gente vai ter que destruir aquela máquina Tudo bem então Vai, 3, 2, 1 Foi Acho Será que aconteceu alguma coisa? Não sei Vamos subir Ai, meu Deus, que barulho é esse? Tem alguma coisa acontecendo aqui Tem alguma coisa acontecendo Vamos subir, vamos subir Rápido Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Caraca, será que a gente conseguiu desligar? Não sei Não, Nicolas Nicolas A gente ativou a máquina O que que... Ah não, Pedro, o que a gente fez? A gente vai ter que destruir ela então É a nossa única chance Ai, caraca, tá Como que a gente vai fazer pra destruir ela? Ah, eu não sei, velho Drenar energia não funcionou Tá, eu acho que eu já sei um herói que pode destruir essa máquina Calma Bala de canhão É com vo... Peraí Que risada Foi essa? Agora que vocês ligaram a máquina O meu plano está completo E eu não vou deixar vocês estragarem ele Tchau 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 Tchau